O metrô é um transporte estadual, mas seu usuário é o morador da cidade do Rio de Janeiro. É inaceitável o silêncio do atual prefeito diante de tantos problemas. E aí vocês vão indagar, mas o metrô não é da competência do prefeito. É sim, interfere na administração municipal, os cidadãos são cariocas e o prefeito eleito tem que zelar pelo interesse, pela comodidade, pelo conforto e pela segurança dos usuários do sistema metroviário. Nós vamos entrar nesse debate. Atualmente, o metrô do Rio tem apenas 42 quilômetros e suas duas linhas são sobrepostas. Uma vergonha para a cidade. Defendemos o traçado original do metrô na linha 4, fazendo com que ele funcione em rede. Não precisa ser especialista em transporte para perceber que se você juntar todo mundo que vende todas as estações numa única linha, é inevitável o engarrafamento de pessoas, é inevitável que você viaje sem o conforto e com a urbanidade indispensável nesse meio de transporte. É necessário que no Rio a construção de um sistema em redes, como nós temos nas principais metrópoles. Queremos também construir ciclovias e bicicletários. Para a gente, transporte tem que ser limpo e eficiente. Tchau, 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 tchau!